Vem com a gente passear! Aventuras em família é o que eu quero fazer Passando um tempo juntos e um dia especial ter Em família estamos viajando É a ilha do tigre, chegamos, chegamos! Divirtam-se procurando o tesouro, meus amores Você está pronto para procurar o tesouro? Sim, o que faremos primeiro? Primeiro temos que encontrar a pedra do tigre E depois a ponte de pedra E aí o tesouro! Primeiro a pedra do tigre E depois a ponte de pedra E aí o tesouro! Vamos nessa! Em família estamos viajando Em família estamos viajando Vovô! É a pedra do tigre! Nós achamos! Venha, vamos! Você pode subir nela e dizer Achou! Achou! A pedra do tigre é incrível! Vovô? Vovô! Achou! Vovô! Eu brinco de achou com a Margaret às vezes Isso é igual Mas eu nunca brinquei numa enorme pedra do tigre Isso é diferente Das diferenças vamos falar Olha! Lá está a ponte! Devemos estar bem perto do tesouro agora Em família estamos viajando Em família estamos viajando Fantas tigre Uau! O que é isso? Esta é a grande árvore Uau! Eu nunca tinha visto uma árvore como essa antes Olha as folhas dela E os galhos compridos Ei! Você quer brincar de faz de conta comigo? Vamos fazer de conta Que esta árvore é a nossa casa Na minha própria ilha Lá bem no meio do mar No topo de uma árvore eu vou morar Com a natureza vou viver E terei tudo o que preciso para crescer Um balde pra trazer minha comida no ar Um telescópio para o céu todo olhar Usar meu escorrega pra no chão chegar Na minha própria ilha Lá bem no meio do mar No topo de uma árvore eu vou morar Isso não foi incrível? Bondinho, nos leve para casa Nós vamos para casa Pra fazer um pão gostoso Vamos juntos passear Passear Vamos juntos passear Chegamos em casa Vem! Vamos fazer um pão com passas Já comecei separando isso pra vocês Divirtam-se juntos Obrigado Agora vamos lavar as mãos Bem devagarinho Pra ficarmos com as mãos bem limpinhas Lava, lava, lava Vamos lá, meu tigre padeiro Primeiro colocamos a farinha Farinha Confere E depois o açúcar Confere E uma pitada de sal E confere E agora colocamos a manteiga E os ovos Um pouquinho de leite E finalmente As passas Ótimo Ficou incrível, tigre padeiro E agora Você já pode misturar tudo Mistura, mistura, mistura Mistura, mistura, mistura Calma, Daniel Mistura, mistura, mistura Mistura, mistura, mistura É melhor você ir um pouco mais devagar Mistura, 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 mistura Oh, não Vovô Me desculpe por sujar seu blusão Tudo bem, Daniel Você só estava indo rápido demais Lembre-se Vá devagar E tudo vai ficar direitinho na tigela que pertence Sempre é bom ir devagar Sempre é bom ir devagar Mistura, mistura, mistura Ah, tá tudo bem misturado Ficou meio pegajoso E como será que essa massa pegajosa vai se transformar em pão? Você sabe? Bem, a próxima coisa a fazer é pôr esta massa em uma forma, como esta Oh E agora nós colocamos a forma dentro do forno para assar E agora é só esperar o forno fazer ding Parece muito gostoso, delícia Foi muito divertido passar o dia com o vovô e fazer pão com passas com ele Vai ficar delicioso, porque fizemos com muita calma Daniel, como está o meu pequeno grande tigre? Eu estou incrível Feliz dia do obrigado Feliz dia do obrigado para você também Na verdade eu trouxe para você um pequeno presente É um chapéu Obrigado, eu adorei É um chapéu de marinheiro, Daniel Agora você está pronto para navegar pelos mares Obrigado, eu adorei, vovô Obrigado, por tudo que você faz Ora, de nada Você sabe, eu me sinto muito bem por dentro quando você diz obrigado Sente? Da ponta do meu nariz até a ponta da minha cauda de tigre Eu estou feliz Você veio para a festa do dia do obrigado? Oh, bem que eu queria, mas eu não posso Eu só vim aqui para uma rápida visita e depois eu tenho que ir trabalhar no meu barco Oh, teria que você pudesse ficar Eu também Mas nós ainda podemos nos divertir, mesmo que seja só por um pouquinho Tudo bem Então é melhor a gente começar agora mesmo Podemos brincar de marinheiro, vem com a gente Vamos lá, vovô Divirtam-se muito Darei um rugido quando for a hora de ir à festa do dia do obrigado Tudo bem Vamos lá Não vejo a hora de brincar Oh, isso pode ser um bote de brincadeira O que podemos usar para ser o remo do barco? Aquelas folhas Suba a mordo, vovô Sim, sim, marinheiro Eu acho que vem alguma coisa lá na frente É uma baleia? É sim, é uma grande Grande Baleia Daniel Oh, a baleia Daniel me pegou Sim, e você vem comigo para o dia do obrigado Ah, Daniel Eu queria poder ir com você, mas eu não posso É, eu sei, eu sei Ah, vem cá Deite-se Eu quero mostrar para você uma coisa especial Olhe para o céu Você está vendo o que eu vejo? O quê? Animais Animais de verdade? No céu? Não Animais de verdade, não São de nuvem De nuvem Olhe para os animais de nuvem comigo É um elefante Eu vejo também Você vê mais algum animal nuvem? Ali Baleia Uma baleia vovô Preparar para pousar Chegamos Bem-vindos à montanha E ao castelo da princesa Isso Espero que tenham gostado do voo Tenham um incrível dia É Exatamente assim Foi divertido E agora Eu tenho uma coisa para mostrar a vocês O que é, vovô? O que é, miau miau? É um livro Sobre aviões Venham ver Legal Miau 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 Vou sentar perto de você, vovô Miau miau Ah, que bom Ei Katerina está sentada perto do vovô É onde eu sento Venha, Daniel Venha sentar com a gente Assim pode ver Tudo bem Este é um avião a jato E este é um hidroavião Ele pode pousar na água Que nem no mar Oh, miau miau Arr Eu não consigo ver as fotos Daniel, miau miau Você está me amassando Desculpa Olha Eu vou segurar o livro bem assim Este é um helicóptero Viram a grande hélice no topo? Aham Bem, ela gira e gira Para levar o helicóptero bem alto do chão O meu helicóptero está voando perto de você, vovô Tá sim O ovo é meu Chega, eu não quero mais ver nenhum avião Eu quero, miau miau Ah, Daniel, Daniel, Daniel O que está errado? Estou chateado porque a Katerina está sentada perto de você E ela acabou tomando o meu lugar Parece que você está sentindo ciúme Ciúme? Ciúme é o que se sente quando outra pessoa tem a atenção de quem você ama Como quando alguém senta perto de você? Exato Então, eu estou sentindo ciúme Eu sinto ciúme porque você é meu avô e não da Katerina Ah, Daniel Eu sou o seu avô Eu sei que é difícil compartilhar as pessoas que você ama E você é meu especial, Daniel Nada nunca vai mudar isso É sério? Sério? Eu sou o meu avô e não da Katerina Eu sou o meu avô e não da Katerina Eu sou o meu avô e não da Katerina